Quando perguntaram a Jesus sobre se deviam pagar os impostos, o que ele respondeu? Não, mas tinha o cobrador de impostos. Isso, mas o que ele respondeu? É pra pagar os impostos. Os fariseus, eles colocaram Jesus na parede e queriam que ele fosse preso, não é isso? E perguntaram a Jesus, é pra pagar os impostos a César assim ou não? Na presença do centurião pra prender a ele. O que ele disse? O que tem a cara dessa... Qual a cara dessa moeda? Da César, o que é de César. E da Deus, o que é de Deus. De quem é a cara na cédula de real? Não é nossa. Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós estamos num episódio aqui do Irmãos Dias Podcast, que vocês pediram muito essa pessoa. Inclusive, eu vou falar aqui do currículo dele, que é gigantesco, que eu não vi quase nenhum podcast falando. Mas nós trouxemos, nós vamos falar de tudo. Bitcoin, por que ele não gosta do Estado, por que ele acha do Estado, da política hoje. Ixi, vamos falar de tudo. Vamos falar sobre mulheres, sobre tudo aqui, com uma pessoa que é super aberta e que dá a opinião dele. Três Oitão, Renato Moido, como é que você tá? Prazer te ver e muito obrigado por você também estar aqui com a gente. Minha honra estar aqui. Eu tô um pouco de low energy, né? Minha, como o Trump diria, né? Low energy. Minha garganta tá um pouco derrotada depois de tantos dias de palestra, de podcast. Acabei de vir de uma maratona longa aí. Só que nenhum dos outros podcasts, a gente vai conversar o que a gente conversou, o que a gente vai conversar aqui, né? Nem o podcast do Ricardo Ventura, nem o podcast do Igor, nem os podcasts que eu fiz. A gente discutiu Bitcoin e finanças, né? Eu até queria levar pro Igor lá o Tiagão lá do Crypto Tiger, só que ele disse que queria discutir temas morais e religiosos, né? Aí eu venho aqui, vou em canal católico, em canal evangélico, em canal de geopolítica, de bolsonarismo, de olavismo. Vou em canal de psicologia. E aqui, agora, a gente tá fechando o ciclo, né? Pra falar um pouco de finanças, de pragmatismo, né? Isso de resultados. A galera precisa estudar também, né? Três oitão, tá difícil, né? O pessoal tá se perdendo aí, né, Brunão? É, na verdade. De vez em quando dá uma confusão aí, vocês acabam investindo, né, pessoal? Acaba errando. A gente hoje trouxe aqui um negócio de Bitcoin. Você que gosta, tecnologia, tudo, fica aqui que você tem muito a aprender. Mas antes da gente começar mais um episódio pra vocês do Irmãos Dias Podcast, nós vamos falar do nosso patrocinador, que inclusive eu uso e o André também pra todos os nossos vídeos, praticamente, que é o investidor 10. Você que quer escolher as melhores ações pra investir na bolsa, os melhores fundos imobiliários, você que quer saber, né, o preço justo pra pagar, informações sobre dívida, lucro, que é importantíssimo da empresa, dividendos, que vocês gostam muito. E detalhe, de uma forma simples, mais prática, pra que você invista com cuidado, com segurança, vai lá, nós vamos deixar aqui o QR Code e também aqui na descrição do nosso vídeo tem um link pra você acessar o Investidor 10 gratuitamente. Vai lá, vai valer muito a pena, você vai conhecer as empresas mais de perto, os indicadores que são muito importantes e aí você vai investir de uma forma mais tranquila, mais segura e é isso que a gente quer pra você. Você começar e pode começar com os seus 50 reais, com os seus 10 reais e vamos voar. Tá aqui embaixo o nosso patrocinador, o Investidor 10, um site descomplicado pra você aprender mais sobre as suas melhores escolhas nas ações, fundos imobiliários e fazer comparações que vocês nos perguntam muito. Agora, primeiro eu vou falar o seu currículo, você me permite aqui falar? É muito grande, mas algumas coisas. Olha lá, graduação em Engenharia de Produção Civil pela Universidade do Estado da Bahia, ocupando a primeira posição do Enad em 2006, graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia também, por aproveitamento extraordinário, foi aprovado com nota máxima na Especialização em Direito Empresarial na UFBA, é laureado com nota máxima 10 com distinção na dissertação do mestrado em Direito Privado e Econômico, coordenadora de Junto do Curso de Direito, mas é tanta coisa atualmente é perito criminal do Departamento de Polícia, técnica da Bahia, pesquisador filiado à ABDE, é assim que fala, né, ABDE, e tem experiência na área de Direito, Engenharia Legal, Finanças, enfim, é muita coisa, né, Três do Tão? Você estudou muito, rapaz, que isso? As instituições que eu estudei não existem mais, né, eu fui aluno de caras da Silent Generation, que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial, que eram adultos na época da Segunda Guerra Mundial, né, não fui aluno de boomers na maior parte, né, inclusive a gente brinca, né, que, por exemplo, a gente pega, meu tio é juiz, ele teve uma turma que teve, Saulo Casale, que foi juiz, que é um cara de uma categoria absurda, né, teve o bispo Atila Brandão na turma dele, que tinha Antônio Carreiro, você comparar a turma do que se formava na Federal, na década de 90 para a década de 60, já tinha uma diferença abissal, né, de roupa, de vestuário, entre a Silent Generation e os boomers, a diferença é abissal. Entre os boomers e esse pessoal que está hoje nas universidades federais, o negócio degenerou dez vezes mais, né? Eu ia ter, entrando nesse assunto, o que está acontecendo nas universidades? A gente está vendo uma, assim, uma ideologia diferente, uma turma, assim, bem diferente. O que aconteceu a diferença de antes para agora? A escola pública foi criada, a escola prussiana foi criada especificamente para criar servos que estivessem dispostos a avançar sob fogo, não é isso? Pois é. A escola serve para fazer algo que você não faria nem com seus próprios escravos, botar o cara para morrer, não é isso? Porque você tomando um grito de um oficial e para morrer. É para isso que sempre existiu a escola pública. A questão é que, no passado, as pessoas, a gente vivia em uma sociedade que as pessoas precisavam que houvesse alguma produção. Hoje a gente vive em uma sociedade ansiosa, onde a maioria das pessoas são parasitas, tipo, na definição ecológica mesmo do termo, né? Que eles não produzem nada, né? A gente não vive mais em uma república como existia no passado, né? A gente vive em uma democracia mesmo, como era a democracia, a Coreia do Norte e a Alemanha Oriental, né? Onde a maioria das pessoas que contribuem, a maioria das pessoas que votam não contribuem nada, né? É o condomínio onde o porteiro vota, né? Exatamente. E a democracia aqui também afetada, não está não? Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Quando a maioria das pessoas que decidem não tem o skin on the game, não pagaram, é Manguinens, é Berlimins, né? É a sociedade capitalista, já tem 120 anos dessa demonstração formal, né? Que a corrupção advém exatamente da separação de controle e propriedade. A gente vive em uma sociedade degenerada, onde não vale a pena ser honesto, porque as instituições foram tomadas por pessoas que são eleitas por parasitas, né? E o que a gente pode fazer? A gente vai modificar o país pelo voto, a gente vai mudar o mundo, eu, você, a gente vai mudar o mundo, a gente vai mudar a nossa vida e a nossa família, isso que é entrar no nosso poder. A salvação é coletiva, é individual. O que é que nosso mestre ensinou? É individual, né? É mais fácil ser o macaco que vai mudar de árvore e eu mudar a árvore de lugar. Você já viu algum macaco mudar uma árvore de lugar? Geralmente, quando um cara quer mudar o mundo, ele não resolve nem, não faz nem a cama dele, não resolve nem a vida dele e da família dele. E como você falou, né? Eu defendo, a tese que eu defendo, pode incomodar a maioria do seu, da sua audiência, é que desde 2018, o mundo inteiro vive em um ambiente de um real negativo. Eu prefiro chamar as coisas pelos nomes reais, pelos nomes do Antigo Testamento, pelos nomes que sempre tiveram. Eu acredito que a verdade é absoluta, né? Que foi a discussão de toda a nossa conversa lá com se a verdade era absoluta ou relativa. A gente refez com, como o professor Olavo diria, né? Com os argumentos de Aristóteles em um programa do Berghetti, né? A gente refez a discussão de Marcuse com Heitzinger, se a verdade é relativa ou absoluta. Só que ontem em vez de Marcuse e Heitzinger foi Renato e Igor, não é isso? Pois é. Eu acredito que desde o início dos tempos e desde o final, nenhuma vírgula nem o tio será modificado da lei, né? Não existe o certo é o certo, o errado é o errado. E a inflação é o aumento da base monetária. E a base monetária aumentou quase 19% no ano passado. Se você não tem mais de 19% de resultado líquido, descontado o seu risco, trabalho, esforço, em real, você está perdendo riqueza. E agora vai ter que ser bem mais de 19%, porque o plano real acabou dia de 1º de janeiro, não é isso? O plano real, após o primeiro fã de dolarização, que é o que a Bilek ia fazer na Argentina, e após a crise cambial de 98, passou a ser o tripé macroeconômico, não é isso? Que era superávit primário, que era câmbio flutuante, e a responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal acabou com o calabouço fiscal. O câmbio flutuante, você está vendo a quantidade de swap cambial que eles estão queimando aí, não é isso? E vai ter responsabilidade fiscal com o Lula em época de eleição? Vai ter responsabilidade fiscal ano que vem? Pois é, agora tudo que Dilma... Tudo que Dilma foi condenado não é mais crime agora. É isso. Ano passado, Lula imprimiu mais moedas, mais reais, não em relativo, mas reais em absoluto, do que Bolsonaro dando bolsa vagabundagem a 80 milhões de pessoas em 2020, bancando aquela farra da pandemia, não é isso? Vai diminuir ou aumentar? O grande livro do professor Alves Carvalho, Jardim das Aflições, ele descreve que o grande problema do século XX, o problema mesmo da humanidade, é o aumento exponencial do Estado, que é o que a gente está enfrentando agora. Quem quiser ficar no colo do político, vai se dar bem ou mal? Quem guardou reais, quem guardou dólares, quem guardou as coisas no passado, vai ser destruído financeiramente, né? A minha mensagem aqui é essa. Quem ignorou a energia elétrica há 200 anos, foi destruído. Qualquer família, qualquer pessoa, qualquer país. Quem ignorou a internet há 20, 10 anos, foi destruído. E agora a família, as pessoas e os países que ignoraram o Bitcoin, vão ser destruídos. Mas o Triso, então me fala uma coisa, e agora com essa questão? Porque a gente está vendo assim, né? Você até fala que quem investe em ações, a gente vai falar sobre isso aqui, está dando dinheiro para o Estado, enfim. Ele está se destruindo. Ele está colocando o filho num brega pedófilo. Ele está destruindo sua família para financiar todos os crimes de uma ditadura de exceção. Mas aí, então na sua opinião, todo o dinheiro que a pessoa tem, ela tem que botar em Bitcoin ou não? Real não é dinheiro. Você me parece que vendeu teu carro. Real não é dinheiro. Real não é dinheiro, Carol. Real é moeda. O ouro, desde que eu nasci, não é reserva de valor. Alguém que comprou ouro no topo de 1980, estava perdendo dinheiro em dólar nominal, sem correção de CPI em 2007. Quantos anos de perda? Em dólar. Dólar é porcaria, que não é dinheiro, não é isso? Tipo assim, qual a média de desvalorização do real em dólar? Está quase 10%, não é isso? Tipo assim, dólar é merda, ouro está uma merda pior que o dólar. E é isso. O único período da minha vida que o dólar performou foram seis anos que teve ETF de ouro, não é isso? Que o ouro se estuplicou. Quem é que teve ETF esse ano? Não, o ouro deu uma subidinha, mas agora já estabilizou, né? O período que ele se estuplicou foi entre 2002 e 2008. Ano 2011 que teve o pico do... Quem comprou no pico, até ano... Quem comprou em 2011, no All Time Ride 2011, o ouro, estava perdendo nominal em dólar até ano passado. Imagine, né? A grande reserva de valor, né? O cara ficou 27 anos perdendo, aí tem seis anos bons, e depois passa umas 15 perdendo. Nominal. Pelo CPI ainda está perdendo, né? Mas e aí, por exemplo, o 381, vamos lá. A pessoa está começando a investir, certo? Está aqui e tal, está começando a investir. Você acha que essa pessoa, na sua vida, tem que pegar toda a grana dela e colocar em Bitcoin? Não, não existe investimento nem em bolsa, nem em corretora, não existe investimento no legacy, no sistema convencional. Qual a definição de investimento, Carol? O que é isso? É, você ganha dinheiro, né? É, você ganha riqueza, né? Se você dobrar os seus bolívares em dois anos, ou seus pesos argentinos, isso não é investimento, não é isso? A capitalização, por exemplo, você pode ganhar dinheiro, mas isso não é investimento. Uma loteria, você pode ganhar dinheiro, mas isso não é investimento, porque ele não tem um VPL, não tem um valor presente líquido positivo. A expectativa média não é de ganho, é de perda, não é isso? E como é que você faz essa correção? Você tem que fazer essa correção baseada na inflação, que é o aumento do número de reais, que no ano passado foi quase 19%. Em média, nos últimos anos, o M2 tem aumentado sistematicamente mais e mais, e se foi 19% no ano passado, a tendência é que nos próximos anos seja quanto, pois é. Quem não tem pelo menos 20% de retorno, descontado de risco, de impostos, de todo o trabalho em real, está perdendo riqueza em nome da senhoriagem, né? Que é a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda. A senhoriagem na época de Portugal era o quinto, só que você pagava, quando você minerava o ouro, você tinha que dar 20% para Portugal para cunhar aquilo e você circulava eternamente agora você dá 20% ao ano, né? É isso, mas de fato eu vi que você falou lá que minerar não vale a pena, né? Tem uma turma aí que fala minerar Bitcoin, minerar... A mineração de Bitcoin é uma atividade altamente competitiva e altamente especializada. Cada pessoa no mundo tem um custo de energia elétrica, de equipamento, de internet. Para a mineração valer a pena, a primeira coisa, tudo vale a pena em escala nesse país ou nesse mundo do juro negativo. Você tem que ter dinheiro emprestado grátis, né? Você tem acesso a dinheiro do BNDES, é o dinheiro do... Eu não. Pois é. Então, se você não tiver... Primeiro, dinheiro subsidiado. Segundo, energia ociosa. Tem países que pagam para você utilizar energia. Terceiro, equipamentos eletrônicos de alta complexidade são baratos no Brasil, computadores são baratos, importar equipamentos são baratos no Brasil. Caríssimo. Energia elétrica é barato no Brasil? Também não. Caríssimo. Então, no Brasil é inviável fazer mineração, não é isso? Eu encontrei, inclusive, semana passada, um cara que foi o quinto maior minerador do mundo, brasileiro, mas nunca teve nenhuma operação no Brasil, Rossell Lopes, não é isso? Porque aí não vale a pena, né? O quê? Aqui no Brasil não vale a pena. Pois é. E me fala uma coisa, você... Porque eu li lá que você tem uma ideia parecida com o Milen, né? De anarcocapitalismo e tal. Eu queria que você explicasse pro pessoal o que é isso, porque a galera tem muita dúvida e como é que faz? Porque assim, em Hong Kong eu sei que tem uma parte... Você tem denominação religiosa? Eu sou cristã. Você não tem denominação nenhuma? Não. Você não frequenta nenhuma igreja? Não, por enquanto não. Quando perguntaram a Jesus sobre se deviam pagar os impostos, o que é que ele respondeu? Não, mas tinha o cobrador de impostos. Isso, mas o que é que ele respondeu? É pra pagar os impostos. Os fariseus, eles colocaram Jesus na parede e queriam que ele fosse preso, não é isso? E perguntaram a Jesus é pra pagar os impostos a César assim ou não? Na presença do centurião pra prender a ele. Ele quer que ele disse o que é que tem a cara dessa... Qual a cara nessa moeda? Da César, o que é de César, e da Deus, o que é de Deus. De quem é a cara na cédula de real? Não é nossa. A cara é da Mariane, é o símbolo da modernidade satânica, que é o inferno da Revolução Francesa até hoje, não é isso? Pois é, quem insistir na modernidade vai se extinguir, se extinguir moralmente, fisicamente, financeiramente, espiritualmente, e quem aceitar a verdade, o caminho à verdade e à vida, vai se multiplicar em vida, em riqueza, e espiritualmente, não é isso? É isso, mas assim, como é que... Mas voltando ali pro nosso tema que a gente tava falando, anarcocapitalismo, o que que quer dizer isso? Como é que a gente faz? Como é que a gente poderia fazer pra, por exemplo, o Estado não tomar decisões tão importantes, importantes, né? Reduzir a riqueza do Estado. Bitcoin é a minha urna eletrônica. Eu reduzo o poder do Estado comprando Bitcoin e me endividando em real. O Estado só tem o poder porque as pessoas permitem que ele tenha esse poder. Porque as pessoas, a maioria das pessoas, por inércia, ainda acham que existe que imóvel é reserva de valor, que ações são reserva de valor, que existe algum investimento, que existe algum ganho em renda fixa. Porque as pessoas acreditam que a inflação verdadeira é o IPCA, não é isso? Se nossos avós acreditassem que correção de preços era a real inflação, nós teríamos o padrão de vida de nossos avós. Você queria não ter celular, não ter quantidade... Provavelmente a gente teve mais sapatos do que todos os nossos ancestrais juntos, não é isso? Com certeza. Isso é verdade. Nenhuma das nossas gerações, meus avós nasceram em casa sem energia elétrica, meus pais nasceram em casa sem televisão, né? Eu nasci em casa sem computador. Minha filha já teve mais bicicleta do que eu tive em toda a minha vida, né? Com menos de 10 anos. Pois é. É esse aumento de riqueza que você renuncia e que acabou depois de 71 devido à moeda fiduciária. Essas moedas fiduciárias, essas fiat, elas são moedas lastradas de honestidade de política, o que não existe nenhuma limitação séria objetiva da sua emissão. E se você obter uma remuneração abaixo da emissão da moeda que é a inflação real... Inclusive, como é o nome do lutador lá do UFC 300, o Magnata lá... Ele falou agora, não foi? Acho que ele falou agora, né? Sobre isso. O bicho, os caras... O Ulrich marcou no mesmo dia do Renato Moicano, Mona e Moicano, na mesma hora que eu tava, porra, no... Como é o nome? Eu não pude assistir ao vivo, né? Eu tava, acho que, no Vilela. Isso. Ele recomendou, pessoal, ler as seis lições, vendeu mais as seis lições do que os últimos dois anos, não é isso? Vendeu, tipo, 300 mil livros. Se eu puder fazer uma recomendação de leitura, eu recomendo o Bitcoin Redpill, a gente tem 420... Ah, eu ia te falar isso, é co-autor, né? Isso. Entra na internet, tem um treinamentozinho completo lá de autocustódia e tudo, minhaonra.net ou bitcoinblackpill.com E lá, inclusive, tem um livro de graça. Eu recomendo altamente, se você quiser ser soberano sobre o seu dinheiro, fazer o treinamento. Mas existem tutoriais, inclusive, melhores na internet infinitos.